Passando para mostrar a minha Adriadela zebrina. Gente linda, já abriu muitos botões, ainda tem botões para abrir. Esse ano ela superou de tanta floração. Diadrela zebrina. É um vídeo curtinho para mostrar a minha Adriadela zebrina. Curtam, compartilham, deixem seu like, se inscrevam no meu canal para que eu possa mostrar muita coisa. Gente, quando vocês plantarem micro, façam igual eu faço. Olha o que tem ao redor das minhas micro. Olha, sabambaia, comigo ninguém pode, barba de velho. Então tudo isso propiciona. Olha abaixo tem umas bromélias. Tudo isso propiciona um ambiente perfeito para as micro. Elas adoram. Eu tenho uma gôngora. Tenho estanhópia. Daqui a pouco eu vou mostrar a floração da estanhópia. Está quase chegando a época. Curtam, compartilham. Deixem seus likes. Vou agradecer. Tchau.